Roberto Campos Neto falou mais uma vez sobre a dificuldade de promover cortes mais acentuados na taxa de juros no Brasil. Ele reiterou que o Comitê de Política Monetária continua considerando a redução de meio ponto percentual na taxa básica de juros como a abordagem mais adequada em cada reunião, dadas as atuais condições econômicas. Campos Neto também abordou a inflação, destacando o que está ali seguindo a trajetória correta. Também tem destacado a importância de manter a estabilidade fiscal no Brasil. Ressaltou que o governo tem enfrentado questionamentos sobre a situação fiscal, justamente por conta da necessidade de receitas extras para atingir as metas estabelecidas. Campos Neto afirmou que o Banco Central tem apoiado o governo na manutenção das metas fiscais porque a estabilidade da trajetória da dívida é fundamental e chamou a atenção para o aumento dos gastos governamentais.